Aqui é Wagner Silva do Criatório Wagner Silva Olha gente, quero falar uma coisinha pra vocês aí Tá aqui uma chocadeira que eu fiz, já foi vendida Quando meu colega veio buscar, conversei com ele Pra que ele pudesse deixar aqui porque eu tinha comprado uns ovos aí de fora Aí botei pra chocar e tava sem espaço Aí ele concordou, deixei Aí vocês podem ver que tem uns ovos de codorna ali Não é sobre isso que eu queria falar não Hoje aqui em Calvo Free tá tão quente, tão quente Que a chocadeira não tá nem baixando a temperatura Tive que tá abrindo aqui as tampas dela por cima Tá um pouco poeirado aqui, mas não esquenta a cabeça não Respiradorzinho desde, levantei o respirador Você pode ver, tá em 37.8 e não abaixa não Tava dando 38.5 Temperatura hoje aqui em Calvo Free tá bem quente Mas também é sobre isso também que eu quero falar não Como eu falei, eu comprei uns ovos De uma raça aí a qual eu não tinha Raça pura, tô na expectativa aí pra poder tá nascendo Até o dia 25 Hoje, se eu não me engano, é dia 19 Mas eu tinha feito um testezinho aqui na chocadeira Comi chinela de novo, né Então eu tava fazendo um testezinho com o desoto na caladinha, né Quietinho E tá pra nascer uns... umas codorninha É... praticamente pra amanhã Mas eu escutei espiando aqui O teste então deu certo Qual foi o teste que eu fiz? O teste foi o seguinte, gente Ó Suspendi, ó Aqui, ó Tá até aqui do lado de fora Suspendi A... A chocadeira, a altura E botei uns ovinhos de codorna aqui por baixo Pra ver se nasceu alguma coisa, né E pelo jeito, gente Aqui, ó Nasceu Vou tá botando ele pro lado de lá, ó Que ele escapou, né Parece ser um goldmanchuriazinho Botei ele lá pra dentro Acabar de secar Apesar que ele tá um pouquinho seco Passou pela gretinha aqui, ó Que eu esqueci, infelizmente De tampar Mas vou tá tampando E o teste foi esse, gente Botei os ovos de codorna aqui Aqui embaixo, no caso De galinha, suspendi um pouco E tá aí, ó Então deu certo E... Falaram pra mim Temperatura de codorna Um pouquinho mais baixo Falei, então vou fazer um teste Na parte de baixo Pra ver se realmente vai nascer Ou não vai Realmente nasceu E tá aí, gente Fechou? E tem algumas coisas boas Pra poder tá nascendo aqui É... Tem ovos aqui de gigante negro Tô na expectativa aí Tá pro dia 25 E vamos ver aí Tá bom? Pequeno videozinho Tô terminando ali A chocadeira Pra pegar mais ou menos 45 ovos Com rolagem automática Entendeu? Já tô terminando ali Fazendo teste Amanhã eu vou estar Entregando ela E graças a Deus Nós estamos aí O criatório Pedrão Mandou Mandou um comentário Pedindo pra me ensinar Como é que faz um bebedouro Daquele de garrafa pet Vou estar ensinando Vou estar fazendo um video aí Pra poder estar passando Não só pra ele Mas pra outras pessoas também Quem quiser aprender aí Facilita bastante a nossa vida Entendeu? Tá show, gente E se você gostou do video Gente, não esquece de dar o like Ativar o sininho de notificações E se não é inscrito Te convido a se inscrever no canal E tá nos ajudando aí a crescer Tá bom? Valeu Fui Tchau